Foi após uma abordagem da Polícia Militar a um carro na área urbana de Francisco Beltrão durante a tarde da terça-feira. Durante buscas, os policiais encontraram pouco mais de 3 kg de maconha e seguiram até a casa do suspeito no quilômetro 8, interior do município. Lá foram encontrados 115 kg da droga, 11 kg de murruga, que é uma espécie de derivada da maconha, uma balança de precisão e um revólver calibre .38. As drogas, a arma e um homem foram entregues na delegacia do município.